Vai, brincadeira! Uh, que... Gente! Gente, tem até pássaros! Fala de nada! E ó, vai falar uma coisa! Que acho que foi meu pai que fez! Então acho melhor inaugurar logo antes que caia, né gente? Ei, ei, ei! Eu tô escutando, hein, Sarajana? Eu tô escutando! Olha que quer! Olha aqui, isso aqui abre, mamãe? Abre! Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas, não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less, ela vai pegar sol sem roupa, pera dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô mãe, eu posso fazer? Claro que não! Se de roupa já é o que eu imagino nua. Mas vai ser o homicídio aqui, vai ser marquitiroteio. Do nu aqui os pessoal vê... Graça! Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha! Da criação dela cuido eu, não se mete! Ô, mamãe, a senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice! Olha a garota! Tô eu nove meses, né? Eu era muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito de coqueiro. Aham. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro... Despeço lá. Aí tô subindo aqui o coqueiro, Quando caiu o coco na minha cabeça... Tum! Eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi... Esgarrei no cabelo, era tu. Catei, ó. Fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha eu desci um coco. Ai! Ai, eu fico até emocionada. Eu tô me sentindo melhor agora. Vem cá. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre? É. Então eu posso fazer um top last. Top last? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe. Se no museu não pode nu, aqui na minha laxa também não. Deixa a Sara Jane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que veio pra frente. Casa da Graça é ali, ó. Oi. É residência da dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passava aí. Que passava aí, meu irmão? O que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui e vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Mãe! 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 Abre a boca! Que isso, Abigail? Alguém colocou ela aqui? Sal da Malásia. Mãe! 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 Não vai adiantar, não, Sarajana. Olha aí o que você tá fazendo. Prit, você dá um susto na mãe. É. A brisa é boa. Capricha, capricha. Vai lá. Abre o olho. Ah! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Tá me tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Não, calma. Pera aí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né? Que não tem onde cair morto. Tu tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só. Tô escutando, hein? Tu abrir a porta é como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Qualquer um entra. Olha só. Não tem nada com isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Foi nada. Eu fiquei com pena. Mas também, dona-se, mãe. Eu queria saber se vai ter churrasco. Porque eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra esse comepim. O quê? Tô cheio de problema na cabeça, quer saber de comer, Brit? Ah, zóide amalafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Tá uma sapatão debochada. Cala. Senta. Senta que a gente tá na merda. Pode sentar. Falar o quê? Tô preocupada com quem a gente faz agora. Ai, a gente pode meter um processo em alguém. Né? Nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes. Eu vou ligar. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa. Você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. A campainha tem... Advogado. É ele. Será? Sim. Olá. Como tá, senhor? Tudo bom? Pode entrar. Pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Qual a sua graça? É Maurício Pontes. Qual a sua graça? Graça. Muito boa. Não gostou, não precisa rei forçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado é negócio de rei fazer a política. Graça. Tô sendo sincera. Não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim sair dos imóveis? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação. Eu tenho aqui por acaso. Só o sincera. Isso é o que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do corpo. Show, Graça. Pode sair, tá? Dona Graça, a senhora não pode impedir o progresso de chegar. Quem faz o progresso na minha casa sou eu. Pode sair. E a ação poderia render alguma coisa? Não quero saber a ação. Poderia. No futuro eu vivo o presente. Hoje ou agora. E sem xingue. Pode lá. Desculpa. Obrigado. Ô, Canário. Bota mais uma aí pra mim. Que isso, rapaz. Você não falou que parou? Eu tinha parado, mas voltei. Imagina você, Canário, que quando eu consigo fazer uma obra decente, aí a casa vai ser derrubada. Isso é o cúmulo da chicolembação. Tá todo mundo no mesmo barco, Moacir. Mas eu tô negociando a minha propriedade. E dá pra negociar? É. Ô, Moacir, a gente tem que negociar. Eu também tô negociando aí a minha birosca. Ah, é? Eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Então eu vou beber todo o seu estoque agora pela metade do preço. Eu vou dar um pulinho lá na graça, sabe? Pra devolver a ela umas coisinhas que eu peguei emprestado. Ahn? Vai lá, geral. Ah, dá licença aí, hein? Oi? Tô entrando. Ah, tá. Posso sentar? Já sentou, né? Sala. O que que é isso aí? Olha, minha filha, eu vim aqui só trazer umas coisinhas que eu peguei emprestada, sabe? Emprestada como assim? Quem que emprestou? Eu... Que coisinha? Processador de legumes, entendeu? Um grillzinho portátil e um raladorzinho de queijo. Quem foi que emprestou o meu ralador de banho pra Geralda? Quem foi? Eu fiz minha macarronada. Você ferrou que eu ralo meu pé, rachadura. Mas o que que tem, hein, Geralda? Tem mais um descaroçador de azeitona. O descaroçador não precisa, porque eu já tenho um elétrico. Então tá, pode ir. Eu vou mesmo, tá? Eu vou porque eu já negociei a minha casa, sabe? Com o dinheirinho da indenização. Comprei um terreninho lá na Penha. Voltei até um quintal. Ai, meu sonho é ter uma casa com quintal. Pra que essa palhação de querer quintal? Quer um quintal. Quer quintal pra quê? Vai querer a galinha? Falou comigo? Não, falei contigo, não vai lá. Geralda, vambora. Vambora aqui, querida. Saiba você que a gente tá com uma laje maravilhosa, pertíssimo do céu. Tava, né, mãe? No passado, né? Porque eles vão derrubar. Eu acho que você devia pensar em negociar, mãe. Eu acho que você deveria ouvir o Maicon. Porque depois passa a oportunidade e acabou. Então tá. Vai sair da minha casa. Quem tá a favor dela, segue ela. Inferno! Tá. Tá. Tá na minha casa. Como é que é? Agora já deu. Quem saiu, saiu. Já vamos começar as escavações. Ô, quem que tá pegando aí? Ô, Pablo. Esse senhor aqui, ó. Ele veio com o aviso prévio que todo mundo tem que sair das suas casas imediatamente. Vem pra essa dessa, gordão. Ô, ô, ô. Eu não tenho culpa, não. Eu só tô recebendo ordem só. De quem? Da prefeitura, Pablo. Eles vão derrubar tudo isso aqui. E eles vão construir um viaduto aqui. Acabou. Vaza daqui. Vaza. Tá em cima. Você não deixou nem o cara falar. O que que foi, moça? Minha mãe, como é que tá? Ela tá furiosa. Ela disse que não arreda o pé daquela casa ali, mas nem mó. Vai conversar com sua mãe, vai. Calma. 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 Ai, me pingou incontinência. Ai, filho, pelo amor de Deus. Tô vivendo um drama familiar. Ainda bem que você chegou. Você vai resolver isso pra gente. Ah, mãe. Bem que eu queria, mas a gente vai ter que conversar. Inclusive, eu trouxe o Rojão. Onde é que você tá indo? Peguei eu. Graças, a gente já conversou sobre isso. Eu não posso ficar aqui, gente. Eu já... Já escapei da morte uma vez. Eu não posso arriscar de novo. Essa casa vai cair. Eu não vou ficar. Não, não quero. Não quero. É... faz favor. É... Pega a chave pra mim. Pega. Super inocente. Não, não vou. Mais rápido que eu tenho que ir, tá? Tá. Tranquilo. Eu juro que eu não vou botar ela na minha... Não! Tá aqui, ó. Tá aqui. Faz silêncio pra ela descer. Dói? Não. Você alojou no Duodeno. Ai, gente. Vocês não saem mais daqui. Agora vai ficar tudo debaixo da minha asa. Eu quero todos os pintinhos debaixo da minha asa. Inclusive, esse pintinho aqui. É... Oh, oh. Agora eu me lembrei daquelas caipirinhas inesquecível que a gente bebia aqui, não é, caralho? Posso pedir uma coisa pra você, caralho? O quê? Dá esse pano de prato pra mim. O que é isso, rapá? É fora. Isso daqui é meu manto sagrado. Eu, hein? Vocês estão se despedindo de um pano de prato? Geraldo. Vai embora. Vai com Deus. E quando sair, não esquece de apagar a luz. É. Vai rindo. Eu acho bom tu ficar sabendo que a Graça, ela trancou os filhos dentro de casa, engoliu a chave e disse que de lá não sai nem amarrada. Vai lá, né, não? Vai conferir você. Vai lá. Vai conferir. Eu vou sair sem a chave mesmo. Vem cá atrás dela. Vem cá atrás dela. Vem cá. Para de espalhar. Não, para de espalhar. Não, não. Me devolve a chave agora. Vai. Eu não tenho como devolver. Agora eu achei que ela tá arrotando o chumbo. Vai. Eu só vou conseguir devolver a hora que eu for no banheiro pra... Coisar. Mãe, faz o que é pegar o tapetinho, por favor. Não se preocupa. Deus tá no comando, o nome dele é Graça. Graça! Abre aí, a gente precisa conversar, Graça. Não quero conversar com ninguém, tá bom? Ninguém entra e ninguém sai. Olha aqui, Graça, se você abrir essa porta, eu prometo pra você que nunca mais eu vou beber. Eu não boto nem uma gotinha de álcool na minha boca. Até parece, né, Loicinho? Pelo amor de Deus. Não acredito. Se você não abrir essa porta, eu vou arrombar. Tu não consegue nem levantar o copo da cachaça, mas tá cansado? Tu vai arrombar uma porta? Ah, pelo amor de Deus. Mãe, ela tá doidona, hein? Tá doidona aqui, hein? Tá doidona e quer dizer que a gente tá pesa aqui?